Saudações! Neste vídeo mostrarei um caso de AVC hemorrágico e infarto lacunar. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio sem contraste, janela de parínquima cerebral, cortes no plano axial e aqui no tálamo esquerdo nós temos essa imagem oval espontaneamente hiperdensa com leve hipodensidade ao redor. Isso aqui é um AVC hemorrágico, aqui é o coágulo retraído, o hematoma do AVC hemorrágico em localização típica do hipertenso crônico não controlado. E a hipodensidade ao redor é idemo cerebral ao redor do AVC. E nós temos aqui um pequeno infarto lacunar. O infarto lacunar é uma sequela de um AVC isquêmico antigo. Ela dá essa imagem bem delimitada, pequena, oval e tipicamente na região dos núcleos da base, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo!